Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer a minha receita pessoal de empada de frango com bacon. E fica comigo até o final porque essa receita é cheia de dicas e segredinhos. Tenho certeza que todos irão amar. Vamos lá para o passo a passo da nossa receita? Para fazer a nossa deliciosa empada vamos precisar de 300 gramas de bacon. E uma dica para você escrever no seu caderninho. Quando você for fazer qualquer salgado que leve bacon, você tem que remover essa capinha aqui. Essa capinha não deixa o salgado delicado. E uma outra coisa, quando você for comprar o bacon, dê preferência em um bacon mais maciço. Não compre um bacon com muita gordura não. E quando você for fritar o bacon, não precisa fritar com nenhum tipo de gordura. A própria gordura aqui do bacon vai soltando no fogo baixo, tá? E essa capinha aqui não jogue fora não. Quando você for fazer seu almoço, coloque em um feijão que fica muito bom, fica delicioso. Eu vou refogar o frango com uma cebola e um dente de alho. E eu vou aproveitar a gordura do bacon. Depois que eu refogar aqui bastante o alho e a cebola, eu vou usar o frango. E esse frango aqui, pessoal, eu não vou usar ele todo. Eu vou usar a metade. Escreva essa dica aí no seu caderninho. Você pode cozinhar o frango e guardar no freezer por 90 dias, desse jeito que está aqui. E quando você for usar, você vai tirar do freezer, colocar na parte embaixo na geladeira e vai refogar desse jeito que eu vou refogar agora. Ele fica perfeito, viu pessoal? Fica um frango fresquinho. E eu já falei isso aqui no canal no vídeo das coxinhas coloridas. Eu vou deixar o link para vocês, porque isso daqui é uma praticidade muito grande. Aqui eu tenho meia xícara de tomate seco, salsinha e uma colher rasa de colorau. Se você não tiver o tomate seco, use o tomate natural. Lembre-se de remover as sementes, tá bom? Eu preciso da cremosidade a esse recheio e eu vou mostrar para vocês uma mistura que eu sempre faço. Eu até já mostrei aqui no canal essa mistura em um vídeo das empadinhas de festa. Eu vou deixar o link para vocês. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de farinha de trigo, vou colocar um pouco de água e duas colheres de sopa de leite em pó. Aí você pode me perguntar, Edva, esse recheio vai ficar doce. Não, não fica, viu pessoal? Pode fazer aí. Já tem muito tempo que eu faço essa mistura para poder colocar nas empadas e fica perfeito. Não fica doce. Pode fazer aí, depois volta aqui e fala para mim nos comentários. Não fica doce, tá? Aqui tem 350 gramas de frango. E aqui eu tenho 500 ml dessa mistura. E agora eu vou levar para o fogo, para que esse recheio aqui fique cremoso. Prontinho pessoal, e esse é o ponto do recheio, olha. Depois que ele esfriar, ele vai mudar aqui a textura dele. Você pode pensar aí que o recheio vai ficar mole, não fica não, viu? Aí agora desligue o fogo. Gente, esse recheio é maravilhoso. Vocês precisam fazer. Escreva uma dica aí no seu caderninho. Quando você for montar empada, o recheio ele já tem que estar frio, completamente frio, não é nem morno. Porque se você montar empada desse jeito aqui, ó, vai escaldar a massa da empada. Quando você for colocar o recheio da empada para esfriar, coloque um saco por cima, porque isso vai evitar que crie uma película aqui por cima. E aí fica um recheio com um pouco de casca. E aí não fica legal não, tá pessoal? Não se preocupe que não vai derreter o saco não. Agora vamos deixar esfriar. Para a massa da nossa empada, vamos precisar de 350 gramas de margarina com 80% de lipídios. Aqui eu tenho uma gema. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de queijo parmesão, que equivale a 50 gramas de queijo parmesão. Todos os ingredientes aqui já estão bem misturados. Eu substituo o sal pelo queijo parmesão, tá bom, pessoal? Olha, essa massa aqui, ela já deu ponto. Eu aperto e quebro. Esse é o ponto, olha só. Aperto e quebro. Esse é o ponto da massa. Só que eu não quero que essa massa fique tão quebradiça. O que é que eu vou fazer? Escreva essa dica aí no seu caderninho. Você não pode misturar a massa da empada em formato assim, ó, de círculos, porque você vai desenvolver o glúten da massa, que é deixar a massa elástica, sabe? Você tem que misturar desse jeito assim que eu comecei misturando, com o garfo e depois só mexendo assim. Eu vou modelar essas empadas nessas forminhas aqui, ó. Elas são forminhas para tamanho de lanchonete. O tamanho aqui da boca é de 8 centímetros, só para que você tenha noção aí. É de 8 centímetros. E o que que acontece? Como essa massa é uma massa quebradiça, quando eu desenformar, ela vai quebrar fácil. Para que a massa não fique tão quebradiça, o que é que eu faço? Eu coloco um pouquinho, ó. Pronto, já tá bom. Então, não preciso colocar mais do que isso. E misturo, assim. Essa massa aqui, ela dá o ponto muito rápido, viu, pessoal? Prontinho, já uni a massa. Agora eu vou colocar ela para descansar na geladeira, dentro de um saco plástico. descansar só por uns 10 minutos, tá bom, pessoal? Não precisa muito, não. Pessoal, o nosso recheio já está completamente frio. Que cheiro maravilhoso esse recheio, viu? Olha a textura. Prontinho, pessoal. A nossa massa já descansou um pouco. E eu quero que vocês observem bem de perto a qualidade dessa massa. Olha só. Perfeita, não é? Essa massa, ela é maravilhosa. Pegue uma porção de massa e pese com o peso de 50 gramas. 50 gramas. E coloque em cada forminha. É importante que você deixe essa borda aqui passando, porque é ela que vai facilitar para fecharmos. Então, você vai ter que deixar assim. Aí, você pode me perguntar, tá, Edva? Você vai tirar o excesso, então, por que você pesou 50 gramas? Para facilitar, pessoal. Facilita bastante, porque se eu pegar qualquer porção aqui, de qualquer jeito, e chegar aqui e colocar, você pode pegar a mais ou a menos e ficar aí sem saber e sem ter noção. Olha só como fica grosseiro. E quando você pesa, você tem noção. Então, a quantidade do recheio, pessoal, que eu uso é de uma colher de sopa, não muito cheia. E agora, eu quero mostrar uma dica para vocês. Olha só. Quem sabe o que é isso aqui? Ai, gente, não vale ir para o final do vídeo, né? Para poder descobrir. Você tem que escrever antes o que é. Tem que escrever aí nos comentários. O que você acha? Você acha que é o que isso aqui? Está congelado, viu? E aí, você vai fazer isso, olha. Prontinho, pessoal. Eu vou mostrar para vocês o que é isso. Eu vou fazer umas gotas do requeijão, porque fica melhor para colocar na empada. Olha, essa é a porção que eu preciso. Essa dica, ela é maravilhosa, viu? E agora, pessoal, eu vou levar para o freezer por uns 10 a 15 minutos. Só para deixar as gotas aqui, olha, um pouco firme. Durinho, durinho, olha só. Pessoal, isso daqui adianta muito a sua produção. Você pode fazer várias gotas do requeijão cremoso e congelar. E quando você for rechear os seus salgados, você só pega uma gota dessa aqui, olha. E coloca no salgado. Pode ser coxinha, pode ser empada, pode ser o salgado que você preferir. Só colocar dentro. Perfeito, né? Agora, você já sabe o que é isso aqui, olha. Requeijão cremoso. Vamos para mais uma dica, né? Pegue um saco plástico e abra. Pegue uma porção aqui. Vamos fazer a tampa. Feche. E a espessura aqui da massa é a espessura do palito de churrasco. Só para que você tenha noção aí, olha. Aqui é muito importante que você deixe ultrapassando desse jeito aqui. Porque você vai fazer isso, olha. Vai pegar a tampa e vai fazer isso. Somente. Olha só. Perfeito, né? E você vai fazer assim com todas. E você vai fazer isso. Empadas modeladas e recheadas. Aqui eu tenho 15 unidades. Sobrou esse pedacinho de massa aqui. E sobrou essa quantidade de recheio. Dá para rechear mais 7 ou 8 unidades aqui. E para pincelar, eu estou usando duas gemas. E um pouco de azeite. Você pode usar o azeite ou o óleo. Essa é uma dica para você escrever aí no seu caderninho. Você tem que colocar o azeite ou o óleo para que a casca da sua empada não solte. Todas pinceladas. E agora eu vou finalizar com azeitonas e queijo parmesão. Isso daqui é opcional. Se você quiser deixar desse jeito aqui, elas ficam lindas, douradas, maravilhosas. Você pode padronizar o recheio das empadas identificando com azeitonas, com gergelim, com tomate seco, com orégano. É você que escolhe aí. Mas é bom que você padronize. O cliente, ele primeiro come com os olhos. Ele olha e diz, hum, isso está com uma cara de gostoso. Eu preciso comer isso. O meu forno já está pré-aquecido em 180 graus. Já tem mais ou menos uns 5 minutos. E o tempo de forno, pessoal, isso depende muito de forno para forno. E agora eu vou levar para o forno. E escreva essa dica aí no seu caderninho. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Não tire da forma com elas quentes. E se você tentar desenformar, você vai quebrar a sua empada todinha. Deixe elas esfriarem para que elas fiquem bem firmes. Prontinho, pessoal. As nossas empadas já estão frias. Olha, elas estão coladas aqui, viu, pessoal? E só agora que elas estão frias é que eu posso desenformar. Olha, quando elas estão bem assadas, elas soltam facilmente. Olha só. Aqui é o recheio cremoso e aí fica assim. Mas elas estão bem assadas, tá bom, pessoal? Pessoal, uma outra dica para você escrever aí no seu caderninho é que se você assar as empadas pela manhã e você só for organizar nas embalagens à tarde, elas não vão soltar facilmente. Aí o que você vai fazer? Você vai aquecer no forno um pouco para que elas soltem facilmente, tá bom, pessoal? Pessoal, isso acontece com a empada. Quando você for organizar nas bandejas, use luvas. Não pegue mais nas empadas sem as luvas, tá bom, pessoal? Pessoal, o número dessa forma de papel aqui, eu não sei não. Sinceramente, pessoal, eu esqueci de olhar. Pronto, pessoal, e elas ficam assim, ó, lindas, maravilhosas. É só colocar a tampa, colocar a sua etiqueta e entregar ao seu cliente. E se você me perguntar nos comentários por quanto que você deve vender aí na sua cidade, eu não posso lhe dizer isso. Porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Eu já tenho aqui no canal mostrando passo a passo de como calcular o preço de vendas dos seus salgados. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E aí, ó, você que vai dizer por quanto que você deve vender. E uma média assim, quanto você pagaria em uma empada dessa? Eu pagaria uns sete reais. Olha só que empada linda, pessoal. Essa daqui eu vou experimentar. Pessoal, que empada maravilhosa, viu? Nota mil, 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 mil. Show! Gente do céu! A massa, o recheio, tudo, 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 tudo assim, perfeito. Não, sério, gente. Vocês precisam fazer. E depois volta aqui nos comentários. E pelo amor de Deus, fala pra mim. Se essa empada não é uma explosão de sabor. O bacon, o frango, o requeijão cremoso, a gente. E o queijo na massa é uma combinação assim, sabe? Uma explosão de sabor. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau. Tchau.